Agora, tipo 3 de questão, ainda de escrito e vocabulário. Isso aqui, tem que entrar no... Vamos ler aqui. Então, tem algumas questões que nem precisa ler o enunciado, é muito intuitivo. Você vê um parênteses aqui, é o que vai dentro do espaço. Em geral é, né? Eu acho que eu nunca li o enunciado do JLPT. Talvez no de interpretação de texto, quando ele quer saber alguma coisa, tipo... Ah, qual que é a ideia geral do texto? Esses daí eu até li, assim, só pra saber. Sim, sim. É, se você já conhece os tipos de questão, nem precisa ler na hora, não perde tempo. E principalmente esses daqui, isso aqui é intuitivo demais. É. Então, a gente tem aqui... Qual que é a frase? Então, tem alguma coisa que é... E aí tem uma conjunção que tá ligando essas duas orações, né? Tem até uma vírgula ali pra ajudar. 4, 4, 4, 4. O pessoal já tá mandando aí, mas a gente tem que ler ainda todas as opções. É, é verdade. Então, temos aqui... E por fim... E por fim... Galera que é o Megane, né? Oculus. Megane. Exatamente. É o nome do carro também. Megane. Megane. Eu sempre leio... Aquele carro, pra mim, ele sempre foi óculos. Megane. Então, Megane tem... Couto. Do inglês, coat, né? Couto, casaco. Boushi. Boushi. Chapéu. Mugiwara boushi, né? Chapéu de palha. E kutsu. 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 Que é o tênis, sapato. Sapato, isso. Aí, sabendo disso... Megawarui. Megawarui? Nani gawarui? O olho, né? É ruim. Megawarui. Cara? Cara? Então, por conta disso... Aí... Nani nani... O... E... Kakemasu. Que você coloca. Aí. É, nessa aqui, mesmo se você não soubesse o verbo kakemasu, né? Que é usado pra colocar óculos, né? Usar óculos. Só de olhar Megawarui, você sabe que, né? Quando o olho tá ruim, a gente não usa... Kutsu. Quer dizer, é bom pra não pisar nos prédios e tal, né? Mas não é... Eu acho que eu nunca vi uma frase dessa. Megawarui, cara. Kutsu. Quando tem a visão boa, eu não uso sapato, não. Eu ando só de calça. Eu uso descalça. Eu uso o saco. Eu uso o chapéu. Então, Megane é o kakemasu, né? Porque a visão é ruim, né? O olho é ruim. Aí. E aí, esse é o verbo pra usar óculos, né? Kakeru. Kakeru. Kakemasu. É. Se fosse bôshi, né? Que é o chapéu. Aí, a gente diria bôshi o kaburimasu. 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 Kaburu. Kaburu, então, é usar na cabeça. Tudo pode ser traduzido como usar aqui, né? Ou vestir. Todo isso, né? Então, bôshi o kaburu. Megane o kakeru. Kakemasu. Kouto. Kimasu. Kimasu. Ele vem, né? O Koto. Ele vem. O Koto vem. Você olha pro Koto. O Koto olha pra você. Ele vem andando assim. Koto. Kimasu. Kimasu. É, aí é ga, né? O Koto. Gakimasu. Aí é o Koto que vem. Meu Deus do céu. Se você fala Koto, o Kimasu, aí automaticamente é o verbo kiru. Kiru, que é vestir. E não kuru. Kuru, que é vir, né? E o Kainji é totalmente feio. Ai. E também não é o kiru de cortar, né? Aí é kirimasu. Tem essas diferenças. Kiru. Então, kiru é pra... Kimasu é pra roupas que você usa no tronco, né? Até nas... Ah, nas pernas também, né? Aí... Ah, não, o Hak... Ah, só, só, só. Hakimasa. Ah, Hakimasa. Hakimasa. É tudo, é, tá certo. Aí Hakimasa é o que vem por baixo, né? Que você coloca por baixo. Só, só, só. É tudo que você calça, né? Calça. Você calça as suas calças. É, né? A gente não fala que calça as calças. Nossa. A gente usa a calça. Veste a calça. Calça o sapato. O calçado. Calça o sapato. Você calça as suas... Calça as suas calças. Calça as suas calças. Coisa, né? A gente não fala. Ah, eu vou calçar a minha calça. Calçar a saia. Calçar a saia dá pra botar por cima também. Vestido também. É verdade. Aí, dá pra... Kato. Kimasu. Hakimasa. 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 Doresu. Vestido sim. Kimasu. Doresu, né? Kimasu. Aí, doresu dá pra botar por baixo também. Aí, tudo errado. Aí. Tudo errado, tudo japonês. Ah, é a vida, né? É. Ok, então. Esse aqui é o Bruno Mars. Eu montei ele, né? Porque não tinha óculos nem chapéu. Dá pra perceber, né? Ó, a Nana-san mandou até a pergunta, né? Aqui, ó. E como ficaria boto as calças? Boto. Ah. Então, né? Então, trocaria kutsu por zubon, né? Zubon. Zubon. Zubon o hakimasu. Pode ser pantsu também, dependendo, né? Se for algum tipo de calça específica, né? Aí. Mas tem que tomar cuidado, porque pantsu também pode ficar cueca e calcinha, né? Então, tem esse problema aí. Aí. Pantsu. Embora seja importante, né? Pantsu e hakimasu nos dois sentidos. É verdade. De preferência, você veste pantsu antes do zubon. A gente já vai falar pantsu antes do pantsu. Pantsu antes do pantsu. É, pantsu antes do zubon. Não é que nem o super-homem, né? É verdade. Aqui por baixo. Não é que nem o super-homem, né? 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 Não é que nem o super-homem.